Bom, primeiramente prazer a todos, me chamo Eduardo Coraz, sou um nutricionista clínico, mas eu acho que um diferencial, algo que acaba sendo muito diferente, é porque eu vivo há 12 anos numa dieta crua de frutos e vegetais, ou seja, eu não cozinho. Vou falar hoje sobre receitas veganas no esporte. Apesar do que geralmente eu falo sobre ciência, hoje eu vou falar um pouco diferente. Eu adoro geralmente citações, né? O Carl Lewis falou que eu percebi que uma pessoa não precisa da proteína da carne pra ser um atleta bem sucedido. Na verdade, o melhor ano na competição de pistas foi o primeiro ano que eu comi uma dieta vegana. Já que a gente vai falar sobre receitas, eu pensei que a gente fala um pouquinho sobre equipamentos, pra como nós vamos fazer essas receitas. É algo que é muito famoso hoje em dia, que acabou ficando, ou a maior parte das pessoas provavelmente vai conhecer através do nome de Vitamix, ou Vitamix, que na verdade é nada mais que um High Speed Power Blender, ou seja, um liquidificador de alta potência veloz. E no final das contas, o que é um High Speed Power Blender? Principalmente é um liquidificador que é acima de um cavalo de potência, ou seja, mais de mil watts. Um desses aqui, por exemplo, chega a ter até 3 mil watts, ou seja, é seis vezes mais potente que o seu liquidificador de casa. Tirando o fato que eles geralmente têm um socador que facilita o preparo da receita. Sinceramente, se você quer fazer receitas diversas, principalmente crudívoros e até mesmo muitas receitas veganas, um High Speed Power Blender ajuda consideravelmente. Segundo é, é nosso literalmente forno e fogão, apesar da gente não cozinhar nada, até mesmo se você cozinha em uma dieta vegana. Processador e liquidificador é algo que você não pode não ter na cozinha. É tipo extremamente essencial pra qualquer coisa que você faça. processadores. Então, existem muitos tipos de processadores, o que eu geralmente recomendo é processadores acima de 3 litros de copo. A potência dele nem é tão importante, mas você vê o tamanho do copo, é maior do que aqueles seus processadores de casa que as pessoas geralmente estão acostumadas. E isso faz toda a diferença. Ainda assim também, se você for um crudívoro e for fazer uma janta de mais de 1 kg de vegetais, facilita que processa de uma só vez, ao invés de ter que ficar jogando 3, 4, 5 vezes a coisa no processador e tirando a cada vez. A minha recomendação no Brasil seria os processadores da Valita. Até mesmo fora, sinceramente, eu acho que a Valita acaba sendo melhor. O outro seria um espiralizador. Um espiralizador é literalmente uma máquina que faz macarrão. Você tem diferentes tipos de lâminas. Eu acabei de voltar dos EUA e acabei comprando um espiralizador novo com 8 tipos de lâminas diferentes. Ou seja, você pode fazer macarrão, fettuccine, espaguete, cada hora é um corte diferente. Então, isso é bem legal. Um espiralizador, sinceramente, é uma ferramenta que eu recomendo muito na cozinha. O desidratador, que é literalmente o forno do crudivo, ou seja, nós que visamos não queimar, cozinhar o alimento, acabamos utilizando muito os desidratadores. Podemos utilizar bastante o desidratador para reproduzir a culinária cozida mais gourmet, digamos assim, porque o desidratador tem um grande benefício. Ele desidrata o alimento, ou seja, o que que faz o alimento não ter um gosto tão concentrado? As pessoas geralmente que estão muito acostumados a sal, açúcar e comida cozida, fazem o quê? Quando ela vai comer um alimento cru, ela fala, ah não, essa banana não é tão gostosa. Mas aí, sabe, a banana já caramelizada. Então, no final das contas é, aí no final das contas é, o desidratador, ele tira a água do alimento, que é o que concentra o sabor. Banana passa ou banana? Qual que é o mais doce? Qual que é o mais concentrado? Isso é o circuito de recompensa no seu cérebro, literalmente secretando dopamina para quanto mais calórico seja o alimento por questões de pura sobrevivência. Então, a gente usa o desidratador e ele te permite a, não só ele não queima, né? Ou seja, ele danifica muito menos o alimento, como ele te permite a controlar a temperatura. Então, você, se você não quiser causar a reação de maillard, que é, ou melhor, a produção dos subprodutos da reação de maillard, que são as toxinas formadas pelo processo de cozimento e perder demasiadamente os nutrientes por cozinhar da forma normal, que leva o seu alimento até 250 graus, alguma coisa do gênero, que, obviamente, se você for parar para pensar, você consegue facilmente perceber que não é cozinhar o alimento, mas é queimar o alimento na panela. Então, o desidratador, ele te permite não queimar o alimento na panela e fazer muita coisa legal, tirando fruta desidratada, qualquer coisa desidratada, por exemplo, você está para perder algo, sabe? Joga no desidratador. Aí, depois, você pode utilizar como banana passa, tomate seco, sabe? Você pode servir para mil maneiras depois, ou isso que você aproveitou. Então, as receitas que eu vou apresentar seguem parâmetros básicos da nossa... Bom, explicar rapidamente. Eu pratico e advogo algo que é chamado de higiene natural. São médicos americanos que acreditavam que a saúde se resulta da vida saudável e nada além da vida saudável. Ou seja, não adianta não dormir cedo e tomar um cafezinho. Não adianta não comer uma dieta saudável e tomar um suplemento. Não adianta, sabe? Literalmente, saúde se produz por vida saudável. Então, no final das contas, é um dos parâmetros, nós seguimos inúmeros parâmetros. Porque eles literalmente perceberam, eles pegaram o que há de mais recente na ciência, aplicam no nosso dia a dia, que infelizmente o que a gente descobre no laboratório, descobre na pesquisa, geralmente a gente acaba esquecendo e demorando muito tempo para aplicar. Por exemplo, o cigarro. Foram precisas e necessárias milhares de pesquisas comprovando a correlação do cigarro com o câncer pulmonar para as pessoas começarem a querer mudar. Então, é a mesma coisa de inúmeros dados. Então, higienistas simplesmente também olham para a natureza e veem qual é o mais lógico, qual é o mais sensato? Todos nós concordamos que alimentos crus são mais saudáveis que alimentos cozidos. Todo mundo concorda? Alimento fresco é mais saudável que o alimento seco. O alimento integral é mais saudável que o alimento refinado. Planta é mais saudável que animal, porque a planta produz o nutriente. orgânico é mais saudável que pesticidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas sendo jogados na sua comida. E maduro. Todo mundo já comeu uma banana verde e todo mundo já comeu uma banana madura. É difícil digerir a banana verde? É indigesto? Todo mundo já tentou comer pimentão verde? Todo mundo fala para mim, não, pimentão verde é completamente indigesto. Ou pimpino? Todo mundo já comeu pimpino e sofreu às vezes indigestão? Porque vocês não estão consumindo no período ideal de maduração de cada tipo de alimento. Então, seguindo esses conceitos, a gente consegue compreender que tudo que as pessoas geralmente fazem na culinária é literalmente destruir o alimento em prol de sabor e aparência. Então, se a gente quer o máximo de nutrição, porque não só vocês querem ser saudáveis e não querem se contaminar com essas toxinas do cozimento, como se vocês querem praticar atividade física, como que você vai consumir, por exemplo, as aminas heterociclas e hidrocarburos os polissíclicos aromáticos são considerados as duas substâncias mais cancerígenas conhecidas pelo homem. Se eu não vi direito, mas até a última vez que eu passei na esquina ali, as pessoas ainda estavam queimando sua carne e produzindo aminas heterociclas e hidrocarbonetos os polissíclicos aromáticos. Se é algo cancerígeno e seu corpo tem mecanismos de supressão de tumores, ele obviamente vai ligar mecanismos de supressão de tumores e vai redirecionar a energia que poderia estar indo para os seus músculos para lidar com toxinas. O que é biodisponível, mais ferro, como que sofre? O nutriente tem que chegar até a célula, o organismo tem que ser bem nutrido. Então se você bota 20 ingredientes diferentes que nunca iam entrar no corpo humano, ainda depois queimados pelo fogo mais duas horas, você sinceramente acha que você vai ser bem nutrido para apoiar o seu desempenho atlético? Não, o seu organismo vai estar lidando com questões imunes, questões hormonais, em todo um desequilíbrio que é um desgaste desnecessário de energia. Então, conhecendo o diante, vamos lá. Primeiro de tudo... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri